Alô galerinha, falô galerinha, eu sou o Davi Hoje eu tô aqui no mapa que eu criei Eu não mostrei pra vocês, mas o mapa que eu criei é muito maneiro E tem um segredo muito por trás desse mapa, tá? É, vamos começar, tá? É um mapa que eu fiz pra família Arqueira Mas pelo jeito, ó, ninguém chegou Não é mod, eu só pintei as armaduras de couro E, bom, já que eles não vão vir, eu vou mostrar o segredo Um dos segredos dessa ilha Que eu não tenho, né? Olha isso Tem esse baú, são os segredos E a... E o outro segredo Tá muito por trás Aqui tem pão pro Beto, né? A carne pro Davi E o peixe pro Robin Hood Aqui também tem as armas O arco e flecha pro Robin A espada pro rei Davi E o machado, né? Pro Betão Mas eu não vou pegar nada Tá, eu só vou pegar aqui Algumas flechas Já que ninguém vai vir Isso e isso O tesouro Foi Tô indo Tá Tem vários segredos Nesse lugar Esse é um deles Tá O primeiro segredo É como que eu fiz essa piscininha Claro Eu só botei Deixa eu ver Aqui, ó Tem que pular no meio Pra Seguir Eu sei Eu botei Aquela Areia das ondes E no Aqui Pra poder vir Tá Eu vou comprar Né? Aqui no Mclunch Aqui tem uma barraquinha Aqui tem o Mclunch Né? E tem esses brinquedos, ó Brinquedos do No caso dos brinquedos Cabeça dos modos Tá Então Tem a cabeça Do Lulí Do Steve Do Do espileto E coisa Tá Eu não vou querer Pão Que no caso Pão é um hambúrguer Né? É pra ser Tá Mas Vamos Bora Tá Olha Ali é minha estátua Essa aqui é minha estátua Tá, gente? Eu sou o criador desse mapa Tá aqui meu nome Bonitinho Tô indo Falou Os primeiros segredos É o segredo do Herobrine Que eu fiz até fácil Mesmo, né? Eu peguei Foi bacana Bora E Isso é bizarro Isso eu também fiz O sistema do Redstone E eu vou gravar um vídeo Revelando Como que eu fiz isso, tá? Tá? Vou fazer Mas Pode ficar calmo Que vai demorar um pouco Tô indo É pra lá, ó É pra lá Tá vendo aquela ilha ali? Bizarra Não sei se vocês estão vendo Olha lá Tão vendo aquele Aquela ilha ali? Então é pra lá que a gente vai Já dá pra ver uma coisa bizarra Uma coisa ali Nossa Tem um bloco lá Tem um bloco lá Que é É um bloco Meio bizarro Tá? Esse bloco aqui, ó É o bloco de Dois toni É o bloco lá do Nether Que Quando a gente quebra Bota fogo Não apaga E só pra começar Ó Só pra começar a ficar bizarro Já tem O totem aqui Do Do Redstone E Com esse sistema Que eu fiz Eu fiz essa Animação do Subi saindo do túnel Eu vou até mostrar Como que eu fiz isso Olha lá Tem dois pistões Um levanta o outro E esse outro Levanta o bumbum Tá? Isso daqui foi muito fácil Pra fazer Ó Já vou pegar um frango aqui Assado Vou queimar um pouco No ele, ó E o doco aqui não Nossa Isso seria uma coisa Bem legal Pra ser adicionada, ó A gente botar o frango No fogo E ele saísse queimado Que aí não ia Precisa existir a fornalha Tipo Mas Isso seria só Pra funcionar Com o frango Tipo Esse frango aqui É o frango cru Mas bora Bora Começar A achar As coisas Bizarras Entendeu? Peraí Tá, então tá tudo certo Tá, bora Tá Eu só queria mostrar esse Mas vamos Antes de Encontrar as outras Coisas bizarras Vamos curtir ainda, né? Tem outras coisas Muito legais Como vocês viram Tem esse percurso Aqui, né? Né? Ali tem o Aqui tem o Boneco de neve Que no caso É aquele boneco de neve Lá do Da família arqueira Mas Eu sou um inscrito Do canal deles Ninguém veio Eu vou tirar Tô muito triste Eu botei um aldeão Aqui, ó Pra me trocar Mas ele É um aldeão Muito safado Olha isso É só matar uma vaca Conseguir E pegar lá A tintura Verde Muito safado Esse aldeão É muito ganancioso Mesmo Mas bora Bora, bora Aqui é uma Um desafio De asa de dragão Tá Tem duas formas De você fazer Ou conseguir Tacar Ainda pelo ar Ou conseguir Jogar asa delta Vou começar Pela asa delta Vai Eu vou ter que fazer Isso de novo Tá Bora Vou começar Pela asa delta Parece que eu faço Ih, tem que ser Um lugar bem alto Né Caso você Seja Ah, é litra mesmo Que isso Não Ah, difícil mesmo Não consegui Eu sou muito Ruim nisso Tá Eu vou botar Tá Eu vou escrever Tá Aqui, ó Uma coisa Ó Eu vou escrever Bem ali, ó Caso alguém Estiver aqui Tá Depois eu vou escrever Vou deixar aqui E seria Se eu não estiver aqui Siga as placas Essa foi Agora Algumas outras coisas Vamos curtir a piscina Piscina, sauna Aqui é um quarto Aqui, ó Piscina Que gostosa Essa piscina Tá muito bom Bora Agora que vai começar A bizarrice Profissional Por quê? O que que é isso? Ah, ele tá mexendo no esgoto Meu Deus Que nojento Ele tá mexendo no esgoto Agora vai começar a bizarrice Final Tá Olha isso daqui Tá vendo essa placa? Isso daqui é do raro brilho Vai começar normal Uma caverna de mineração Entendeu? Vai começar assim Como? Tá Siga Siga As Lampadas Siga as lâmpadas Tá Eu tô Não pule Ah, pra não pular Pra vir na água Tá Tá Então ele vai dar Ai Tem uma caixa Demaciosa Não entendi Tem nada Acho que Fiz barulho, né? Tá Eu vou ver aqui O que que tem aqui? Ah, um disparador Que não deu certo Vou pegar uma picareta De madeira Né? Mas como eu preciso Só pra me sair Sair Ué Siga As lâmpadas Beleza O que que foi isso? Meu Deus Dumbizinho É o mal É a maldição, né? Tá muito chato Por que que tem um dumbizinho? Ah, não Olha aquilo dali Ah Socorro O que que é isso? Meu Deus Isso daqui é coisa Do raro brilho mesmo Tem que ter um dumbizinho Com esse disparador Uma armadilha Pra mim mesmo O que é isso? Vocês viram isso, né? Vocês viram E sempre que eu morro Fica de noite Sempre Tá? Vamos voltar lá Pera aí Eu vou botando pacífico Pra gente poder voltar Pra não ter aqui de risco Tá? Pá Fácil não Pacífico Bora lá Não vou ir no criatinho Tá? Não vou ir no criatinho Que aí vocês vão Xingar tudo Tô indo aqui, ó Survivor Não só botei aqui no pacífico Pra gente poder ver Como que eu fiz isso Primeiro O sistema Aquele sistema todo É uma coisa bem simples Tá? Se eu fazer Eu só botei, né? Aquelas linhas E tudo mais Só que eu perdi Os itens de minha delite Tudo, né? Tá, mas tudo bem Se vocês estão vendo isso Vai valer a pena Meus poucos inscritos Estão vendo Que eu passei vergonha Pra minha própria Mágica Tá? Ó Vou pegar Vou pegar Vou pegar antes que soma Vou pegar antes que soma Vou pegar antes que soma Peguei A carne, a carne, a carne Foi Tá tudo aqui? Tá tudo aqui Tá bom Eu só tirar essa esteira Acho que não precisa Numa decoração sozinha Ó Primeiro Eu coloquei zumbi Aí eu coloquei Essa chave aqui De sistema Que quando eu piso Vai ligar a redstone E vai sair Um monte de zumbi Pra tudo quanto é lado Isso Eu só botei Uma Um suporte de armaduras Tá? Com a roupinha Né? Aí peguei Os vidros diferenciados Aí eu botei Os pistão Empurrei Os vidros Diferenciados Tipo Esse daqui É pra ser o mais recente Tá? O TV mais recente Que tá aqui Né? Que é um negócio Tipo experiência Um negócio Pra ser macabro Aqui ó É o estilo Antigo Esse aqui É o estilo Bizarro Não vou quebrar não Vou deixar assim A decoração Pra não Se alguém vir Se alguém quiser Sim Pode Pode se assustar Com essas coisas Acho que é só isso Que eu coloquei Né? Falou Mas não era só Essa picareta aqui Que tinha Tinha mais outros Mas Ó Tinha aqui ó Essa daqui É de pedra Tinha de ferro Tinha de ouro Tinha de diamante Tinha Essa daqui É de diamante Tinha A de nadirid Mas eu não quis pegar Peguei a de madeira Estou muito satisfito Então A lã rosa Tá Sagrada Lã rosa Bom Eu vou terminar o vídeo Por aqui Tá? Mas bom Mas bom galera Esse é o final do vídeo Tá? Falou Bem Que era só isso Que eu tinha pra mostrar Nossa A minha estátua Tá muito feita Tá bom É isso né? Falou